Amado Padre Joacir, nosso pároco, queridas irmãs religiosas, ministros e ministras, povo de Deus e internautas, nós estamos dentro da oitava de Páscoa e nesta semana nós celebramos como se fosse um único dia, a liturgia é praticamente a mesma, ressaltando o evento da Páscoa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, é um tempo muito forte para nós católicos, esse tempo da semana de oitava de Páscoa e conexa a esta semana nós realizamos a novena da divina misericórdia iniciada no dia da paixão do Senhor e a ser concluída agora no próximo domingo, são muitas bênçãos alcançadas nesta novena, muitos ensinos, muita profundidade de Deus que vai acontecendo através da leitura do diário de Santa Faustina, das leituras bíblicas e da liturgia, nunca é demais pensar na misericórdia, pois ela possui um lastro de infinidade, de eternidade, nunca se esgota em palavras e mesmo em gestos a grandeza, essa largueza e a profundidade da misericórdia divina, a misericórdia ela se estampa no mistério da cruz, a sexta-feira santa é para nós um dia emblemático, pois o sofrimento, o derramamento do sangue, os suplícios, tudo aquilo que os verdugos fizeram com Jesus e por fim a sua crucifixão, que é algo muito doloroso, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. A semana santa, o trito pascal é muito forte para nós, e é tão profunda esta liturgia da Páscoa, da Vigília Santa, que nós a carregamos durante esta semana, para não deixar que o nosso coração se titubeie no caminho da fé, pois é a fé que nos leva a compreender o mistério da ressurreição, Cristo está vivo, Ele ressuscitou e a ressurreição dEle é para nós o foco da nossa esperança, nele nós podemos confiar, a vitória dEle é nossa e a liturgia da igreja no seu silêncio, na sua profundidade, continua neste mundo prolongando estas belezas da misericórdia e da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos sacramentos, sobremaneira através da Eucaristia, da Santa Comunhão. Nós só podemos dizer uma coisa, somos felizes, somos as pessoas mais ricas deste mundo, pois nós fomos alcançados com a pérola da ressurreição de Cristo, a sua paixão vivenciada na sexta-feira, a sua gloriosa ressurreição vivenciada no sábado, faz parte da unidade desses dois momentos que se fundem, na grande verdade que é a vitória de nosso Senhor sobre as trevas deste mundo. O mundo nunca se dá por humilde, o mundo não crê na ressurreição, o mundo não crê em Cristo, os sistemas deste mundo, as ideologias, as misérias deste mundo não crêem em Cristo, não aceitam a ressurreição. É como se a paixão de Cristo fosse um teatro, como se fosse uma coisa qualquer, uma representação de algo que ficou no passado. Não meus irmãos, é aqui no altar que o mistério de Cristo se desdobra, na celebração que nós fazemos da Santa Missa, é aqui, no sacrifício incruento de Cristo, que nós renovamos e trazemos à memória o mistério da entrega do Filho de Deus por nós. É tão profundo esse mistério que ele divide a humanidade num antes e num depois. Agora, o mundo quer sempre apagar Jesus, o mundo é inimigo da verdade, a verdade incomoda aqueles que não são cristãos, os pagãos. Nova Ordem Mundial, toda essa pleia de gente nefanda e nefasta, que não tem fé, que persegue a fé, que persegue os pilares da fé cristã, que é a família, que é a honestidade, que é a liberdade, a fé, a liberdade religiosa, a liberdade de possuir as suas propriedades. Esse mundo pagão não concorda com isso. E ele está enraizado no mundo, está enraizado na política, nos sistemas, é uma coisa perversa. Como a verdade de Cristo, ela é perseguida. E o Brasil é um país carente da verdade, carente de Cristo. Tem muita gente que fala que crê em Cristo, mas fala dos peixos para fora, porque não tem no coração. E a gente assusta com tanta coisa que vai acontecendo. Propósitos de violência daqui e dali, que vão pululando, crime organizado crescendo. Isso nos assusta. A família cristã fica empolvorosa quando vê que há tantos elementos conjugados para perseguir aquilo que nós cremos, que são os valores cristãos. Quando nós falamos do aborto, o aborto é um genocídio. E todos esses políticos que apoiam o aborto são genocidas. Eles colaboram para matar as crianças. Quando você os aperta, não, mas não só a favor do aborto, mas a escondida é. E vai preparando o caminho para a cultura de morte. O que esperar de uma gente corrupta e abortista? Nada. Quem tem coragem de incentivar o aborto, a gente não pode nem passar muito perto, para não se contaminar com o esterco da morte. E Jesus veio vencer isso. As pessoas não pensam mais no fim último do homem, que é o julgamento diante de Deus. Toda a corrupção, todo o dinheiro roubado, todos os bens, todas as alegorias de riqueza que se constrói com o roubo, com a corrupção, não servirá para outra coisa a não ser de lenha no fogão que vai assar na eternidade a alma corrupta e corruptora. Nós vivemos esse jardim de aflição. O mundo geme, porque o ímpio manda, o ímpio governa. O ímpio traz toda uma insegurança para aqueles que são da verdade, para aqueles que querem viver a graça do batismo, que querem abraçar a cruz com Cristo. Daí os cristãos devem estar preparados, de norte a sul, de leste a oeste neste mundo, em todos os países, em todos os lugares. Porque nas perseguições, os que são adeptos da cruz, são os primeiros a serem levantados nela. A igreja conhece a perseguição. Nós sabemos o tamanho da perseguição, do fascismo, do comunismo, do nazismo. Nós conhecemos. A igreja sabe. Mas nós não temos medo, porque o cristão é filho da coragem. O cristão é filho daquele que levantou Cristo do sepulcro. O nosso Pai Eterno cuida de nós e zela de nós. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para dizer para nós, o caminho é este. É o caminho estreito, é o caminho da perseguição, é o caminho da incompreensão, é o caminho do escárnio, é este o meu caminho. E pobre daqueles que matam os cristãos, que destrói os valores da família, da igreja, da liberdade, pobres deles. E a gente pode olhar lá atrás, os jacobinos, os que na Revolução Francesa mataram milhares de padres, de religiosos, de leigos, de pessoas, em nome da liberdade, da fraternidade e da igualdade. que não passa de um apanágio ao próprio mal. Um conceito errado de liberdade, um conceito errado de igualdade, e um conceito errado de fraternidade. Nós cremos na luz que nunca se extingue, Jesus ressuscitado, nosso Deus amado, que se faz presente na Eucaristia, nos dá força para a gente enfrentar as dificuldades, para não abandonarmos os valores da nossa família, para não abandonarmos a prática da nossa caridade para com os que sofrem. Os cristãos são luzes no meio das trevas deste mundo. E quando precisarmos derramar o nosso sangue como combustível para que a luz da fé não se apague, nós o fazemos com toda a tranquilidade, sabendo que o preço de tudo isso é a eternidade com Deus. esse mundo é uma sombra que passa a eternidade que nos garante esta vivência da perseverança. Daí necessário se faz rezar pedindo a misericórdia para esse mundo, a conversão dos pecadores, a mudança de vida daqueles que estão longe de Deus. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, Nossa Padroeira de Ocesana, a Imaculada, interceda por nós com seus remédios, com a sua paz, com a sua luz, para que no final da vida nós possamos dizer, combati o bom combate. Guardei a fé, e me resta agora receber a coroa da justiça, que me dará o justo juiz naquele dia de paz. Amém.